Meu nome é Paulo, tenho 29 anos, eu sou designer e eu fiz o recensimento, a gente finalizou o curso do Trocani 10, que a gente chamou do Fundo Positivo. E pra mim foi realmente importante, eu tive conhecimento sobre assuntos que eu tinha uma certa base, mas uma base mínima, e eu acredito que foi possível aprofundar realmente esses assuntos. Inclusive eu tenho até acesso a questões e questionamentos que eu nem imaginava, como redução de danos, me aprofundei mais com temas relacionados à DST, Zika que eu nem imaginava, Chikungunya e tudo isso. É uma carga que eu posso levar pra vida, que eu posso passar pra frente. Inclusive foi assunto de conversa, isso, e foi ótimo. Eu posso dizer agora que eu tenho um melhor conhecimento sobre esse assunto. Assim, a minha experiência foi única, relacionada a essa oficina. Então pra mim foi de grande importância, porque me fez ter mais conhecimento em relação aos temas abordados. Por quê? Porque além de ser da área de saúde, também a partir desse projeto eu consegui quebrar alguns tabus e medos relacionados aos temas que foram direcionados. Então foi de grande produtividade pra gente. Foi muito bom. A partir dos temas que foram abordados, principalmente a questão da prevenção, então foi muito interessante, porque a gente viu aqui um lugar, um espaço onde a gente pudesse tirar nossas dúvidas, e onde a gente não tem diversos lugares que fazem essa atividade relacionada à prevenção. Então com as atividades que foram existidas aqui, fez com que a gente também pudesse adquirir conhecimento e passar a questão da multiplicação pra futuramente passar pros jovens um pouco do conhecimento que foi adquirido aqui. Acredito que foi de grande importância, assim. Então com isso a gente pôde também adquirir trocas de conhecimento e informação. Até porque tem pessoas também que vivem com HIV AIDS também. Então faz com que a gente quebre os tabus relacionados a esse tipo de patologia. Onde a gente luta também pra questão do preconceito em si. E que a gente tem que realmente visar a prevenção, mas também que se caso tiver um resultado positivo, que não é uma sedência de morte. Que você pode também abordar e futuramente com os médicos que são direcionados à medicina hoje em dia, faz com que você viva uma vida normal. Tchau!